É aqui na igreja São Francisco de Assis, no bairro Bortote, que a produção é realizada. O projeto Abrace conta com mais de 140 voluntárias, mulheres que dedicam parte do seu tempo à produção de geleias, compotas, molhos e, nesse momento, bolachas de Natal. Sempre estou em função da comunidade. E daí recebi um convite das meninas aqui do Abrace, vim conhecer o que seria o Abrace e comecei a participar. Ana, eu me sinto bem, me sinto realizada. A produção desse ano foi pensada com muito carinho e a organização começou há um bom tempo. Começou, na verdade, ali por maio e junho, escolhendo a coleção, encomendando, fazendo a arte das latas, encomendando, vendo a viabilidade de produção, das pinturas também. Então ele começa bem antes. A produção da bolacha começou agora, no mês de setembro. Nesse momento, a produção das bolachas segue a todo vapor. As voluntárias trabalham de segunda a sexta-feira, da uma e meia da tarde até as seis e meia da tarde. Nas quartas, o trabalho se estende até às dez horas da noite. Inclusive, a venda das bolachas será realizada aqui, junto ao Projeto Abrace. São mais de 30 modelos de bolachas que estarão à venda em latas, canecas, embalagens individuais e em pequenos pacotinhos. Custam de seis a trinta reais. A produção estimada para 2020 é de mil e setecentas latas. Ao todo, 45 mil bolachas natalinas que serão fabricadas e decoradas por esse grupo. Giselda explica que o objetivo de todo esse trabalho é beneficiar entidades assistenciais da cidade. A gente trabalha nessa forma, com geleias e com bolachas, visando o lucro ser dividido em projetos que as entidades nos apresentam. Então, o Abrace não tem como, assim, principal dar dinheiro para as entidades, mas sim ver a necessidade das entidades. Se você gostou da iniciativa e deseja ajudar, saiba que será muito bem-vinda. Lembrando que a gente tem voluntárias, mas aceitamos as pessoas que desejam ser voluntárias, aceitamos de coração aberto. E assim, a gente sempre diz que as pessoas que vêm aqui trabalhar como voluntárias para ajudar as pessoas mais necessitadas, elas saem daqui ajudadas. Para encomendas, o telefone é o 999 15 44 61.